Hoje eu vou resolver um problema de muita gente Globoplay travando nos canais ao vivo ou no conteúdo on-demand O que acontece é que o Globoplay muitas vezes trava Não é por conta da sua internet É por conta dos servidores que estão cheios Pra testar isso, o ideal é que você faça um teste Rode o YouTube na sua TV, verifique se trave E rode depois o Globoplay Se o Globoplay travar, é por conta de problemas no servidor do Globoplay Outro problema que pode estar dando é o servidor de DNS da sua casa não estar muito bacana Servidor DNS é quando você procura qualquer conteúdo Por exemplo, entrou no vídeo aqui on-demand Globoplay Você tem que acessar um servidor DNS Essas requisições de mudanças de canal, elas tem que ser muito rápidas O que acontece é que normalmente você utiliza o servidor DNS da sua rede de internet E isso muitas vezes é muito ruim Uma das soluções que eu tenho aqui pra vocês É você utilizar o servidor DNS do Google É um servidor confiável, tem mais de 10 anos que ele existe E já ajudou muita gente a estabelecer conexões mais rápidas Eu vou ensinar aqui na TV LG e na Samsung Como faz pra trocar esse servidor E essa troca também pode ser feita no celular E também no seu roteador da sua casa Caso você queira trocar o DNS geral da sua casa Galera, na TV LG você vai vir no controle, no botão de configurações Naquela engrenagem E agora vem aqui embaixo em redes Agora você vem em conexão E vem aqui em conexão da rede Wi-Fi Nessa tela vocês veem que já está conectado aqui na rede LIP 5G Agora basta vocês descer aqui um pouquinho E configurações avançadas de Wi-Fi Agora aqui está o segredo Vocês vão descer aqui e editar as configurações de Wi-Fi E vai aparecer isso, definir automaticamente Você retira essa opção E depois vem aqui onde tem servidor DNS E vai digitar 8.8.8.8 Agora eu posso testar novamente minha conexão Vocês vão ver que tem uma velocidade de resposta muito mais rápido Do que a velocidade de resposta do servidor DNS Do meu servidor de internet Já na TV Samsung galera Vocês vão apertar na casinha E aqui no lado esquerdo Vão em configurações Aqui em configurações Vão descer um pouquinho até geral Aqui vai ter a opção rede E aí você vem em status de rede Aqui vocês vêem configuração IP E finalmente onde tem configuração automática Você vai colocar digitar manualmente E aqui embaixo servidor DNS Você coloca 8.8.8.8 Dá ok E já está funcionando Bom galera, espero que vocês tenham entendido Como é que faz esse diagnóstico da TV Quando trava o Globoplay Para saber se o problema está na sua conexão Ou se o problema é do próprio Globoplay Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima